Salve gurizada, beleza? Já muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E mano, o vídeozinho hoje é abrindo o Airbox. Faz muito tempo que eu não trago vídeo assim de abrindo o Airbox pra vocês, mas é porque eu tô numa correria do caramba, cara. Tô correndo atrás de casa pra morar, de pós-graduação, transferência da Beatriz, que é minha namorada, pra quem aí tá perdido, pra quem tá na Disney. E cara, antes de começar esse vídeo aqui, justamente é sobre isso que eu quero falar com vocês. É o seguinte, galera. Futuramente, talvez, provavelmente, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas depois do carnaval, eu vou me mudar aqui da minha casa. Aqui na minha casa, eu tenho meu computador, minha internet fibra ótica, meu upload da hora, download da hora, onde eu consigo fazer minhas lives, gravar meu vídeo, editar. E eu vou ter uma mudança, galera. Eu vou ter uma mudança. Então, isso aqui, antes de começar esse vídeo, é pra avisá-los vocês. Vocês dos inscritos de Warface. O que vai acontecer no canal? Futuramente, eu vou fazer um vídeo explicando certinho com a Beatriz comigo aqui. A gente vai fazer um vlog explicando certinho. Mas o que tá rolando? Eu vou me mudar de cidade. Eu não vou morar mais com os meus pais. A gente vai morar numa casa, eu, a Beatriz e o primo dela. Lá na cidade de Marília. Lá, eu sei que tem uma internet de 15 megas na casa. Só que eu não fiz o teste de upload, de download. Eu não sei como é que é. Não sei se é fibra, se é da Vivo, que tipo de internet que é, eu não sei. Eu só sei que é 15 megas, tá ligado? O primo da Bia fala que é boa, mas ele não sei se ele entende disso. Então, no começo também, eu não vou levar meu computador pra lá. Não vou levar. Eu vou levar só meu Xbox. Então, eu não vou conseguir editar vídeos lá e nem gravar vídeos novos. Então, o que eu tô fazendo? Eu vou tentar gravar o máximo de vídeo possível aqui pra vocês. Tanto de Warface, quanto de séries. E vou deixar engatilhado aqui no canal pra eu ir soltando conforme eu vou vendo que devo soltar. E futuramente, quando eu me ajeitar, ver que dá pra levar meu computador pra lá. Ver se tem uma internet decente de eu levar meu computador pra lá. Não adianta nada de levar meu computador se eu não tem uma internet com upload bom pra eu conseguir upar os vídeos pra vocês de Warface. Então, assim, galera. Eu peço um pouco de paciência pra vocês. Vou tentar gravar o máximo de partidas pra vocês aqui no canal. Pra deixar meio que upado no privado. Depois eu solto pra vocês e libero. Mas, até eu me adaptar, até eu conseguir mudar certinho. Até eu conseguir levar meu PC pra lá. Até eu conseguir arrumar uma internet decente lá. Tomara que a minha já seja lá, mas vai que não é. Então, os vídeos de Warface eu não vou conseguir trazer vídeos novos pra você. Não que o canal vai morrer. Não que o canal vai parar. Porque eu tenho um vídeo de The Walking Dead aqui no canal. The Evil With Them. Tenho um vídeo de Resident Evil 7. Tenho um vídeo de Inside. Tenho alguns de CS. Tenho algumas partidas de Warface já gravadas também. Tô pensando em colocar alguns vlogs no canal. O que vocês acham de vlogs no canal? Mostrando minha casa. Mostrando nosso dia a dia. Posso também gravar tags com a Bia, que é minha namorada. Sei lá. Sei lá. Qualquer tipo de tag. Assim, o canal vai ter que dar uma mudada, galera. Eu vou ter que me moldar um pouco. Até eu me acostumar com... Com a minha rotina de lá da cidade que eu vou me mudar. Lá em Marília. Demorou? Então, esse é o recado que eu quero dar pra vocês. Futuramente eu vou fazer um vídeo mais explicativo. Mas, basicamente, é isso. Quando eu me mudar, galera. Depois do carnaval. Os vídeos de Warface eu vou tentar preencher do jeito que eu conseguir. Mas não vou conseguir soltar vídeos novos. Mas vou tentar trazer vlogs pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeos. E outros jogos. Sem ser Warface. Demorou? Então é isso. Bora. Falei demais. Agora vamos abrir aqui, galera. Eu tô com 200k de cash. E eu vou abrir as warbox das armas radioativas. Não vou abrir uma arma específica. Vou pegando e vou abrindo. Do jeito que eu achar legal. Demorou? Então, assim. Eu vou tentar abrir primeiro aqui a X308 radioativa. Eu não tenho um tanto que eu vou gastar. Eu vou gastar um pouco nenhuma. Um pouco na outra. E a gente vai vendo pra ver se é muito difícil de pegar ou não. Eu sempre gasto 100k de cash por warbox que eu vou pegando. Mas eu vou tentar gastar aqui um pouquinho com vocês. Vou gastar 200k. Vou gastar todo esse meu cash com vocês nessas warbox. Só pra gente fazer um teste. Pra ver se tá difícil de pegar. Se tá fácil. Se tá complicado. Eu não tenho... Eu não sei. Eu ganhei por 3 horas. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quantos que eu vou gastar por warbox. Mas eu vou gastando conforme eu vou vendo. Assim. As armas que eu mais curti. Esse tipo de coisa, tá? E galera. Fiquem espertos com o canal aí. Futuramente, igual eu falei. Eu vou trazer um vlog explicando sobre essa minha mudança. Vou explicar pra vocês. Tudo bonitinho. Então fique atento, tá? E eu vou precisar de vocês agora mais do que nunca. A força de vocês. Que eu quero que vocês não... Eu não quero que o canal morra. Eu vou fazer de tudo pra que ele não morra. Eu tenho muito vídeo. Muito vídeo preparado pra vocês. E... Eu sei que eu vou conseguir manter um canal com isso. O que vai me complicar um pouco. É gravar gameplays novas. Tipo o Warface. Vai ter uma hora que eu não vou ter o PC pra eu gravar o Warface. Tá ligado? Isso que vai me doer um pouquinho. Mas a gente vai tentando quebrando galho ali. Quebrando galho aqui. A gente vai tentando tocar o canal do jeito que dá. Demorou? Então vamos que vamos. Não peguei nenhuma arma permanente ainda, né? Tentei na AX-308. Vou tentar primeiro nas que eu mais gosto, tá ligado? As armas que eu mais curto, assim. Depois eu vou variando. Eu acho que é bem difícil você pegar assim com tão pouco. Eu acho, né? Pelo menos. Eu não sou muito sortudo pra pegar com pouca Warbox, né? Pouca... Pouca cache. Mas vai que vem alguma, né? Não, nada. Vou abrir mais uma aqui. Eu gosto muito da CZ, velho. Vou pegar aqui mais uma. Depois a gente vai pra outra. A gente vai abrindo, tá ligado? Não tem muito uma métrica aqui. Galera, sempre relembrando pra vocês. Nunca gaste, assim, em excesso. Sempre tenha moderação no que você vai gastar. Pra não fazer merda, tá ligado? Vou abrir aqui na Mag7 agora. Eu tô só com 200k de cache. Eu queria ter um pouco mais pra abrir aqui. Mais Warbox pra vocês. Mas era o que eu tinha. E eu não pedi ainda pro pessoal da Level Up me mandar mais cache, tá? Então eu já resolvi fazer um vídeo juntando todas as Warbox. Eu acho que fica mais legal. Do que fazer, tipo... Eu não quero farmar inscritos. Não quero farmar views. Não quero farmar dinheiro abrindo, fazendo Warbox. Tipo, arma por arma. Então eu resolvi gravar tudo de uma vez. Que eu acho que é mais sincero com vocês, tá ligado? Caralho, não peguei nenhuma arma permanente ainda, velho. Será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Não sei, mano. Não sei. Cara, tá dando meio... Tá meio brabo aqui o negócio, cara. Eu vou focar nas armas que eu mais curto, assim, de jogar, tá ligado? Que é a X-308, a Rony Badger. Vou tentando focar nessas aí, tá ligado? Nada. Porra, que bosta, velho. Deixa eu ver. Eu acho que tem a Beretta. Hum... Cezé, eu tentei. Vamos tentar a Rony. A Rony, que a Rony eu curto pra caralho ela, velho. Ela é muito boa. Inclusive, eu tenho essa arma já aqui no meu inventário. Permanente. Porém, portanto, todavia, acho que não custa nada a gente abrir. Pra ver se tá difícil de pegar. Vamos abrir quatro. Queria pegar pelo menos uma permanente, velho. Pra ficar legal no vídeo, né? Porque aí, porra. Abrir por abrir é foda. Mas esse vídeo, galera, é mais pra avisar vocês sobre essa minha mudança, tá? É o ponto principal do vídeo, pra ser bem sincero. Porque eu preciso avisar vocês. Vocês dos inscritos de Warface, provavelmente é o que vão mais ver a diferença. Porque eu vou ter que colocar outros jogos no meio, tá ligado? Não vou conseguir trazer só Warface igual eu sempre trago, saca? Vou trazer um pouco de CS, um pouco de série. E assim, vou tentando me ir levando. Vamos tentar na DP12? DP12 é boa, velho. Eu queria tentar a Katana, tá ligado? Que é muito louco também, velho. Radioativo é muito louco. Vou tentar aqui mais um pouco. Queria pegar a Katana, velho. É Katana, né? Porra, tudo uma hora. Vou tentar mais quatro aqui. Depois eu vou lá pra Katana. 40k de cash eu vou gastar na Katana. Tomara que venha, mano. Tomara que venha. Porra! Tô. Porra. Vamos lá. Vamos tentar aqui pegar nela, velho. Eu queria pegar essa arma aqui, cara. Eu achei ela mó bonita, velho. Ó que da hora, velho. Louca pra caceta, velho. Eu ia deixar até equipado aqui, velho. Hum, beleza. Peguei legal. Peguei essa bosta aqui. Vixe. Não, Nata. Eu tô olhando o airblock uma hora, velho. Ah, que merda, cara. Eu acho que não vai dar pra pegar, não, clã. Eu acho que não vai dar pra pegar. Fui trolled. Eu acho que eu fui trolled. Um, duas por uma hora. Eu vou tentar quatro. Vou ter só mais 10k de cash, velho. Eu preciso... Ah, galera. Conforme eu vou lançando o airbox, eu vou conseguir ter cash mais pra frente, tá? Uma hora. Então, só por enquanto que eu tô meio sem cash. Ai, que bosta, que bosta. Eu não vou pegar, vou pegar, não vou pegar. Mano, eu não peguei, velho. Fala que não vai ter mais nenhum airbox que custa 1.500, né? Deixa eu ver, só pra queimar o dinheiro. Eu acho que eu não vou ter. Para o 2.000. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. 1.800. Ali foi por pouco. É, clã. Não foi dessa vez, clã, mas... Cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez um catadão. Eu acho pior você tentar jogar em várias airboxes, igual eu fiz agora no vídeo. Mas eu queria acabar com meus 200k de cash. Queria ver se na sorte eu pegava alguma airbox. Eu acho assim, airbox não tem método. Mas se você quer pegar uma airbox, foca em uma. Não fica fazendo igual eu tô fazendo, tá ligado? Pulando de um monte em um monte que eu acho que é mais difícil. Só se você for muito rabudo. Aí beleza, eu fico quieto, demorou? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se puder, deixa aquele like pra fortalecer o canal. E eu conto muito com a força de vocês. Depois do carnaval, eu tô me mudando de casa. Vou tentar ver o que eu consigo fazer com o canal. Vou tentar trazer o máximo de gameplay possível de Warface. Mas eu acho que o Warface uma hora vai acabar mais cedo que as outras gameplays. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Demorou? Então é isso. Um beijo no coração. Conto com o seu like. Conto com a sua inscrição. Até a próxima. E o Joker foi. Fui. All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar. Fuckin' with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot ties. When my homies pull up on your block, they may...